Me socorreu e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro toda a cidade Vai cantar Morro pede passagem, morro quer se mostrar Abram alas pro morro, o tamborim vai falar É um, é dois, é três, é cem, é mil, a barucar O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro toda a cidade vai cantar Mandeira Estou aqui na plataforma da estação Primeira O morro veio me chamar De teto branco e chapéu de palha vou me apresentar a minha nova parceira Mandei subir o piano pra mangueira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Onde a cabra já pendura a saia no amanhecer da quarta-feira Mangueira, estação primeira de mangueira A minha música não é de levantar Poeira Mas pode entrar no barracão Onde a cabra já pendura a saia no amanhecer da quarta-feira Mangueira, estação primeira de mangueira Mangueira, 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 mangueira Quando eu desumbre Eu faleci A minha música não é de levantar Quando eu desumbre Quando eu desumbre Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não gosto de samba Não vou e panela Não gosto de chuva Nem gosto de sol Não gosto de samba 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 Com samba Com as mentiras de amor Que aprendi com você Legerá E quando você me envolveu Nos seus braços o céu Eu me ganhei Mas seus olhos porém Me metem mais medo Que um raio de sol É ligeral Ligeral Auxílio luxuosíssimo